Valdir aqui na tela pra mim, que ele vai trazer informações, né Valdir, de um caso, uma tentativa de homicídio, é isso? Valdir, aonde aconteceu isso daí? Massaranduba, que dá 58 quilômetros aqui de Joinville, um caso bastante, uma história que a polícia está levantando, é um caso suspeito até, né, porque esse homem foi acionado à polícia militar por volta das 20 horas e 40 minutos pra dar atendimento a essa vítima, que havia sido sequestrada e depois também acabou recebendo dois tiros. A informação que ele contou no local ali pra polícia militar, viu Moreira, é que ele teria sido abordado por quatro homens. Colocaram ele dentro do carro, levaram ele até uma área, uma plantação de bananas, e lá acabaram então efetuando esses disparos contra essa vítima. Ele foi, ficou ali, foi desovado ali, até pedir socorro. Já com relação aos homens, quatro suspeitos, eles conseguiram fugir em um carro e até agora não foram localizados. O homem disse pra polícia também que seria morador no Balneário Pissarras, não quis dar muitos detalhes a respeito da motivação e também sobre se ele conhecia ou não os autores desse crime, mas a polícia agora está investigando. Ele foi socorrido aí, inicialmente encaminhado pro hospital, informação que ele passa bem, e com relação aos autores, os quatro homens ainda não foram identificados pela polícia, Moreira? Odir, obrigado pelas informações, uma excelente tarde pra você e um bom descanso.